Pare e pense Para onde estáis indo Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo O que Deus falou Que em breve iria acontecer É filho contra pai Nação contra nação As guerras aumentando O mundo em confusão A peste, a fone, a sede Terremotos sem avisar Já se ouve em toda a terra A humanidade a chorar O fim está chegando A trombeta a tocar Guarda o que tens Pra atuar ou a ninguém roubar Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo clama a santidade Ó igreja, se convença do pecado Deixa o fogo purificar Ó igreja, tu és o alvo do inferno Vigia Por onde teus pés têm ido E o que teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra? Irmão, não se cale Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens Jesus voltando Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando está Ó igreja, será que podes ver O pecado ainda é pecado O mundo quer te corromper Abre os olhos e os teus ouvidos Ouça a voz do Espírito de Deus A te dizer Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo Clama a santidade Ó igreja Se convença do pecado Deixa o fogo purificar Ó igreja Tu és o alvo do inferno Vigia Por onde teus pés têm ido E os teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra Irmão não se cale Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens Por onde teus pés têm ido E os teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra Irmão não se cale Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens Jesus voltando Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando está Amém Amém